Olá e bem-vindos ao programa Playmobil City. Hoje nós temos uma novidade bafônica para contar sobre um casalzinho do momento, que é a Rumi e o Raul. Vocês acreditam que eles formaram um casal? Nós temos fotos dele em um cruzeiro super romântico, tirados por um paparazzi maravilhoso. E já já nós vamos mostrar. Gente, mas antes vamos falar com a Gabi, a melhor amiga do Raul. Gabi, o que você achou desse par dos sonhos? O quê? É, o Rumi e o Raul estão juntos? Ah, não, não estou sabendo de nada não e também não posso comentar nada sobre isso. É a vida deles? Não estava sabendo de nada. Ah, espero que não seja verdade, não sei. Sim, as fotos mostram eles viajando juntos. Olha, eu não tenho nada para falar. Você pergunte para eles, eu não vou ficar falando sobre a vida pessoal desse casal. Ih, gente, parece que tem alguma coisa no ar. Será que ela ficou com ciúmes? Parece que eles são um casal sim. E depois dessas fotos terem vazado e todo mundo visto, nós vamos conversar com as duas paparazzi que tiraram essas fotos e podem nos contar um pouco mais. Elas também estavam lá neste cruzeiro e vão contar para a gente como estava esse casalzinho lá. Lena e Chrissy, vocês estavam juntas lá com eles? Sim. E eles estavam namorando mesmo? Ah, eles estavam no maior climinha de romance. Na piscina e também depois eles foram jantar juntos e até no mesmo quarto eles estavam e a gente acompanhou tudo. É, mas a gente não tem certeza. Eles estavam meio que como amigos também porque eles não ficaram tão juntos. É, mas a gente viu os dois juntos. É claro que eles estão namorando. Mas você não pode falar isso, Lena. De repente eles não estavam. Ah, os dois são solteiros porque eles não estariam juntos. E outra, ele é mais velho que ela. Ele não ia ficar com ela. Ah, isso não quer dizer nada. São só alguns anos mais velhos. Não quer dizer que ele não ia ficar com ela. Ah, eu não sei. Eu sei que eles estavam bem juntinhos dando risada na piscina e aí a gente resolveu tirar fotos porque todos precisam saber. A gente achou demais essa novidade porque eles são um casalzinho muito fofo. Eles são só três anos de diferença. Ah, eu não sei, Lena. Vamos então para as ruas perguntar sobre o que os fãs do próximo modelo Playmobil acham desse casal. Olá, tudo bem? Você já viu que existe um novo casalzinho formado do próximo modelo Playmobil? Ah, não, não vi. É sim, é a Rumi e o Raul. Ah, eu lembro da Rumi. É... Mas não vi mais ela, né? Agora, ela está namorando? É, quem que é esse Raul? Eu não lembro dele. Mas eu não assisto muito, não. Mas boa sorte para eles. Olá, tudo bem? Você conhece a Rumi e o Rumi da próximo modelo Playmobil? Ah, eu conheço sim. O Raul é um gato. Assistia só por causa dele. Sim, e eles estão namorando. Nossa, jura? Ai, se ele escolheu ela que é loira, então eu tenho chances, na verdade. Também sou loira. Olá, o que você achou do casal Rumi e Raul? Da próxima modelo Playmobil. Uau, eles estão juntos. Que legal. Assistia só por causa desses dois. Acho que eles são maravilhosos juntos. Eles são os mais legais de lá. Nem acredito. Tomara que eles sejam muito felizes. Estou muito feliz. Agora vamos tocar aqui na casa do Raul e perguntar em primeira mão para ele sobre esse relacionamento. Olá. Oh, olá. Estou aqui em cima. Aqui. Na sacada. Oi, eu sou da revista Playmobil City e gostaria de saber um pouco mais sobre o seu relacionamento, Raul, com a Rumi. Hã? Eu não vou falar nenhum comentário sobre isso. Vocês são muito invasivos. O que é isso? Hum, quanto mistério, não é mesmo, gente? Como será que vai acabar essa história, hein? Será que eles estão namorando? O que vocês acham? Eu não vou falar nenhum comentário sobre isso. Tchau. Obrigado.